Olá, começa agora mais um programa por dentro do governo. O mutirão da renegociação é uma campanha do Sebrae que traz uma série de benefícios para as micro e pequenas empresas. A oportunidade de renegociar as dívidas tributárias pode garantir a permanência das empresas no Simples Nacional. Quem conta para a gente é o presidente do Sebrae, Guilherme Afifi Domingos. Em setembro do ano passado, a Receita Federal notificou cerca de quase 600 mil empresas que estavam com débitos perante a Receita e que elas não poderiam continuar no Simples. Elas seriam excluídas do Simples. E quem sai do Simples cai no complicado. Se no Simples já estava difícil, imagina no complicado. Então, esta renegociação, ela se fez necessária e a lei autorizou um regime especial de 120 meses para renegociar essa dívida, mas marcou um prazo de 90 dias. E a micro e pequena empresa tem agora até o dia 31 de janeiro para se regularizar, para continuar no Simples. Daí o mutirão da renegociação. Esse mutirão, ele já está acontecendo. Cerca de 360 mil empresas já se regularizaram. Nós esperamos que até 31 de janeiro a grande maioria possa também renegociar as suas dívidas. Agora, renegociar não é só o imposto não. É bom também ir lá no banco, renegociar um prazo maior, com o juro menor, já que o juro está caindo. Conversar com o proprietário do imóvel para renegociar o aluguel. Até porque interessa ao proprietário também ter um inquilino, porque hoje tem muito imóvel vazio. É bom, então, manter o inquilino. Então, um momento, é um momento de renegociação geral. Daí o mutirão da renegociação. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho